Não, 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 tudo bem. Não pode deixar, Dolores. Eu só queria que você avisasse a ela que eu já fui pra concessionária, tá? Tá bom. Tchau. Obrigada. Olha, nem sinal da mamãe, viu? Ah, não se preocupe, Paula. A Olga é maior de idade, ela sabe se cuidar muito bem. Ela deve estar tomando aquele poar que ela gosta tanto. Com uma amiga, talvez. Pode ser, embora eu não tenha visto a mamãe, beber essa hora do dia, nunca. Paula, você não quer mesmo que eu acompanhe até a loja, não? Não, obrigada, Nabuco. Eu prefiro que você fique tomando conta de tudo aqui. Perfeito. Ah, sim, aquele dinheiro que eu fiquei de emprestar pra você, eu mandei depositar na sua conta no banco, ok? Oh, Nabuco. Obrigada, viu? Você é um paizão mesmo. Sei, sei, sei. Eu prometo que eu vou pagar tudinho, rapidinho, tá bom? Não, não tem presta nenhuma. Eu não vou a nenhum lugar. Ah, hum, e depois você, quase minha filha, e academia, meu segundo lar. Depois da caserna, claro. Tchau. Ah, o quê? Dona Olga, a senhora parece uma doidivana. Ainda bem que eu te peguei aqui. Ah, por pouco, viu? Porque eu já tava indo pra concessionária. Aliás, eu tô atrasada. Não, peraí, peraí. Esqueça a concessionária. Como? Não. Tá aqui o dinheiro. Aqui. Tá aí. É. 28 mil reais? É. Bom, com os seus 30 mil, juntando com os 12 do Nabuco, nós completamos 70 mil reais. Como é que você conseguiu esse dinheiro, mamãe? Bom, não interessa como eu consegui. Interessa que o problema da promissória está solucionado. Você não precisa mais vender seu carro. Pronto. Claro que tem importância, mamãe. É. Dona Olga, me diga uma coisa. O que a senhora vendeu pra conseguir esse dinheiro? Senhor Nabuco, quem disse que eu vendia alguma coisa? Bem, Dona Olga, se não é dinheiro de jogo, porque a senhora prometeu que nunca mais ia apostar a dinheiro, se não é dinheiro proveniente de tráfico de drogas, porque eu acredito plenamente na sua integridade moral, ou então só pode ser dinheiro proveniente de uma venda. Fala logo, mamãe. Eu vendi o solitário. Você vendeu o solitário que o papai te deu? Mamãe, aquele anel era da minha bisavó. Bom, sim, mas naquela época ela podia usar aquela joia, não? Agora, diga sinceramente, Paula, eu poderia usar essa joia hoje em dia? Não, claro que não. Não é? Mas era a sua joia mais valiosa, mamãe. Fora o valor sentimental enorme. Olha, Paula, quando seu pai me deu aquele solitário, ele me deu movido por amor. E essa atitude que eu tomei hoje também foi movida por amor, sabe? Amor a este lugar aqui, principalmente, principalmente a você. Eu tenho certeza que o Walter me apoiaria. Tem certas atitudes suas, Olga, que me fazem ter uma inveja tremenda do Walter. Ah, tá bom, tá bom. Sim, sim. Agora chega de gracinha, não é novidade pra mim. Vamos, vamos pro banco, vamos, o tempo tá correndo, vamos acabar com esse pesadelo, pelo amor de Deus. Vamos. Não, Olga, o pesadelo já acabou. O que você ainda tá fazendo aqui, Gonzalez? Calma, carinho. Eu só quis ajudar. Aqui está a promissória que você devia ao banco. Paga. Aliás, esta e as outras duas. Pagas. Agora você deve é a mim. Pagas. Pagas.